Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para relembrar o clássico The Need for Speed, na sua primeira versão lançada também para o Sega Saturn, eu digo também porque ele foi lançado para o 3DO e também para o Playstation 1, mas vamos jogar a versão do Saturno porque eu tenho o volante do Saturno para jogar esse game, você já viu esse game jogado com o volante? Se você não viu, então hoje vai ser a primeira vez que você vai ver, vem contigo, vamos conferir E aí estamos na tela título, apertar start, já está tudo configurado, então vamos partir para dentro aqui da bagunça Vamos botar aqui em single race, single race é uma moda, a gente não vai jogar com tráfico, não fica tráfico na pista, outros carros de passeio passando E a gente vai disputar só apenas contra outros pontos participantes da pista O modo que eu mais gosto é o Head to Head, porque é uma luta 1 contra 1, porém a gente vai ter outros carros na pista, passando ali e atrapalhando a nossa disputa ali É o modo que eu acho mais divertido, vamos conferir pelo menos uma pistinha desse game? Vamos lá então E aí estamos, temos várias pistas como vocês estão vendo ali, temos aqui Coastal, Alpine, Roast Springs, Autumn Valley, o Vertigo Race E aqui é o Mindwatch City, inclusive dá para mudar também a parte do segmento que a gente quer partir E também o horário, que a gente quer, Morne, Midway, de manhã, de tarde, final do dia Bom, vamos botar aqui meio dia para ficar uma coisa bem clara, para ficar bem clarinho, para não ficar ruim para o vídeo É importante também que fique bem visível no vídeo da captura Então vamos lá, vamos jogar aqui com bastante iluminação, meio dia, vamos cair para dentro E aí temos os carros, né, temos Toyota Supra, só temos carrões aqui, né, Ferrari, Lamborghini, inclusive esse é meu carro favorito, né, cara Lamborghini Diablo, Corvette, Dodge Viper, Porsche Carrera, Mazda Cura Mas o meu favorito é o Lamborghini Diablo, adoro esse carro, vamos lá Vamos de Lamborghini E agora a gente pode escolher o adversário também, olha que maravilha E a gente vai botar qual carro? Eu costumo botar o carro mais fraco, né, para a máquina Acho que é o Mazda, né, é o Mazda, é esse aqui Vamos botar ele para a máquina, né E aí, começou, ó Temos que passar a marcha aqui, ó, no começo Passou aqui atrás com a marcha e vamos embora Eu sempre adorei jogar com a visão interna desse game, né Mas ele tem outros visões, podemos ter a visão externa, são duas visões externas e duas internas, né Eu curto muito jogar com a visão interna, né, essa com o volante, o painel aqui, eu acho demais essa visão, né Eu sempre achei ela linda, cara, desde a época que eu vi esse jogo na deslocadora, o pessoal jogando 3DO Eu sempre achei sensacional, ultra realista, né E na época realmente era o jogo mais realista que até então tinha aparecido no mercado, né, foi esse game aqui E não demorou a aparecer as versões de Saturn e de Playstation, né, que eram os consoles que estavam lançando aí Que foram lançados depois do 3DO, né O Electronic Arts Correu já fez logo a versão deles, né Bom, é um game muito bacana, bem divertido, cara Inclusive tem uma dica, né, por exemplo, esse game aqui, ele não aceita um controle analógico Mas vocês estão vendo que eu estou jogando com o volante O volante é um controle analógico Mas esse é um jogo que não aceita o volante analógico Mais uma dica que foi passada pela Marotinha do canal Você Decide Ela falou que a versão japonesa desse game, né Que se chama Nissan GT Overdrive Ela aceitaria o controle analógico, não só o volante, mas também o controle analógico E eu testei, realmente funciona com o controle analógico Inclusive é a melhor experiência que você pode ter jogando esse game É até melhor do que com o volante Porque é bem mais preciso jogar o analógico do Saturn Que é um dos melhores analógicos que eu já joguei, né Muito bom, mas é bem divertido jogar também esse game com o volante, né Pela particularidade, só de ser um volante Você está jogando um jogo de carro com um volante, né Parece muito natural, né É bem bacana, olha só Vocês veem que o movimento, o volante acompanha exatamente O movimento que eu estou fazendo aqui no mundo real No meu volante real, né Ficou bem bacana mesmo essa precisão Também os pontagiros, né Todos ali os instrumentos do painel ali, né Pelo menos ali o pontagiro Ah, e o velocímetro funciona de verdade, né Você pode ver que eles funcionam de verdade mesmo ali Muito bacana Era um jogo sensacional Esse game, cada pista, né Essas pistas maiores que eu mostrei aqui Eu escolhi, ela tem três segmentos Em vez de ser voltas, você tem três segmentos E esse aqui é o primeiro Você vai acumulando tempo Mas é o seguinte, olha Passei pelo carro da polícia A polícia vai vindo correndo atrás de mim agora, né Ah, com certeza Vai vir radiando tudo ali E a gente tem que não pode bater Porque assim como em Road Hatch Se você bater a polícia te pegar E já era Você toma uma multa A primeira você toma uma multa Na segunda É você dar game over, né Você perde a corrida E chegamos na primeira No final da corrida Mas agora tem mais outro segmento Vamos lá E aí estão já O segundo segmento É a continuação da pista O que fica verde ali, né Tem que apertar a marcha Não pode esquecer de passar a marcha No volante são essas duas borboletas Que tem aqui atrás Do lado esquerdo é pra diminuir E a borboleta da direita Pra aumentar a marcha Porém eu sempre deixo no modo automático Mas na largada É obrigatório fazer esse procedimento manualmente, né Passar a primeira marcha manualmente Depois elas passam as outras automaticamente Mas a primeira tem que ser de forma manual E essa pista já começa a engrossar um pouco o caroço aqui, mano Porque já começa a estreitar Ela é uma pista mais estreita Ela é uma pista mais sinuosa, né Ela tem muita curva E a quantidade de carros aumenta exponencialmente Vocês já estão vendo Que estão aparecendo ali vans, carros verde E um monte de outras coisas aqui agora, né Já vai ficar meio difícil Você tem que olhar ali embaixo Ali a gente está escrito um de dois, né É a minha posição, né São apenas dois carros, né Eu e mais um outro adversário E estamos disputando aqui Nesse momento eu estou em primeiro Eu passei pelo carro da polícia ali Ó, agora ele me passou O amarelo O amarelo é o meu adversário Ele está na minha frente agora Apesar dele estar com um carro mais fraco Porém, o carro dele é mais estável do que o menos O Lamborghini ele corre muito E consequentemente tem menos estabilidade nas curvas E às vezes velocidade final não é tudo no jogo de corrida Melhor às vezes aceleração e estabilidade, né Esse carro ali tem mais do que o meu Porém, essa pista aqui tem muitas retas Então facilita muito pro Lamborghini Vamos tentar alcançar ele, né Lembrando que o tempo é acumulativo Então perder essa corrida aqui Não significa necessariamente perder toda a corrida A gente vai acumulando tempo Consegui, cara, esbarrar nele ali e perder um pouco no controle Eu ia passar nele Perdi um pouco no controle Mas não tem problema Esse segundo segmento É o mais difícil mesmo O carro da polícia querendo me passar, cara Ó Se ele me passar ele vai me dar multa Eu consegui bloquear ele Tem que ficar ligado no retrovisor Retrovisor ali, vocês estão vendo do lado direito ali, ó Ele precisa ficar atento nele, cara Porque se não, pra você fechar os adversários No caso, eu não me liguei no carro amarelo, né Ele me passou porque eu não fechei ele Mas, vamos lá, vamos continuar Ainda temos chance Ali no radar, vocês podem ver que tem um mapa ali, né Com a pista, né Tá escrito P1, né É a minha posição Aquele vermelho piscando ali atrás de mim A polícia O azul é o carro do adversário Que tá na minha frente, né A distância que eu tomei Ele tomou uma certa distância Uma boa distância Ele tomou uma boa distância de mim, né Mas, vamos ver se ainda dá pra gente chegar Porque ele não dá, infelizmente o tempo ali Falta 200 metros pro final da pista E já ganhou Esse segmento ele ganhou Vamos tentar dar a volta agora na terceira Bom, então, agora é a Vera Agora é o terceiro segmento, né Eu ganhei uma, o cara ganhou outra E agora é a Vera Quem ganha esse levou o caneta Vamos jogar um pouquinho com a visão externa Pra ver se a gente se dá um pouco melhor, né Tem a visão externa bem de longe, né Eu não gosto de jogar muito com essa visão externa bem de longe, não É a visão mais fácil pra jogar, né Para os iniciantes Mas eu particularmente não curto muito ela, não Gosto mais das visões internas nesse game, né Ou dessa bem próxima aqui, cara Eu já tô começando a me dar mal aqui, cara No começo da corrida, né Ó, agora tem umas curvinhas aqui, ó E aí, vamos entrar no túnel Uou Ele diminuiu, cara, ele bateu também Vai passar pela polícia Ih, a polícia tá vindo Se ela alcançar, vai mandar multa Como eu falei, né Você só pode ser parado duas vezes pela polícia Você parado uma vez é uma multa Você perde só tempo Aí na segunda é prisão Acontece igual em Road Rash, né Ninguém me rodece Você é preso, né E perdeu a corrida Olha, miserável me passou, cara Me aproveitou, cara Mas ainda tá bom Dá pra alcançar aí O problema é que a polícia tá muito perto de mim, cara Não posso ficar cometendo erro No chão aqui Ah, desgraçado, cara Tentei fechar aqui Tentei cortar pelo lado, mas ele Ah, não foi tão bem A pista é meio chata, cara Você vê que até o carro da máquina Tá andando devagar Porque é uma pista sinuosa, né Uma pista muito Com umas curvas bem nojenta, cara O importante aqui é não capotar Não capotar nem rodar o carro, né Tem que tentar pegar a velocidade Assim que possível, né Ih, acho que ele rodou Não, não rodou Ele perdeu Ele só bateu Ele perdeu um pouquinho de velocidade E aí, ó Na reta ele se arrebenta comigo Na reta ele não vai me ganhar, não Ah Você viu o gráfico? Eu acho que se parece muito Com o Rokhash, né É muito parecida Da mesma produtora, né Da Electronic Arts Da mesma época, praticamente Os jogos, né E até isso Acho que eles compartilham A mesma engine, né Não tenho certeza Mas é muito bom, cara Ambos são dois jogos Sensacionais E me diverti muito Jogando essas versões, né Desses jogos aí Tanto no Playstation Quanto no Saturn Eu não tive o 3DO na época Só joguei em lotadoras Mas eu me diverti bastante Com a do Playstation E a do Saturn Que eu considero melhores Que a do 3DO, né Nessa versão Apesar de que Eu gosto pra ter uma Da do 3DO, mas A do Saturn E a do Playstation Elas estão lá na frente Ainda da do 3DO Vamos lá Vamos lá Vamos seguindo Vamos tentar ganhar Estamos na frente Mas como já Isso não quer dizer muita coisa Cara, temos outro túnel aqui E uma entrada chata Cara, sempre essa entrada Desse tipo Eu sabia que eu ia Muita cantar Eu sabia Agora eu não posso deixar Por isso não passar Ele tá coladinho comigo Não podemos deixar Eles passarem Não podemos deixar Não podemos O negócio é manter eles Atrás de mim Vamos lá Falta 600 metros Pra acabar a corrida Tá acabando Tá acabando 500 metros Eles estão coladinho comigo A polícia E o segundo colocado Não posso perder Essa corrida 300 metros Não posso perder Ah, vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Consegui Mas como eu disse Isso é acumulativo Tem que ver quem fez O menor tempo, né Vamos ver Se foi a gente ou a mais E o outro ganhou Ele fez um tempo Menor do que o meu Ele fez 8h33 E eu fiz 8h34 Isso impede a gente De ver um videozinho Que aparece no final De como ganhador Infelizmente Por causa de um segundo Ali um segundo Dois décimos Eu perdi a corrida Foi por causa Daquela segunda pista Ele conseguiu fazer Um tempo muito bom Ali, né Infelizmente Acontece, né Mas a gente conseguiu Pelo menos Terminar a corrida Isso que é importante Galera, se você curtiu Deixe o seu like Se você não está inscrito Inscreva-se no canal Tá ok? E eu agradeço a todos Que assistiram o video Até aqui Tá ok? Um grande abraço E até o próximo video Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON